Pelo Senhor da Santa Cruz, livrai-nos de Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O seu rosto brilhou como o sol. O que se indescreve em São Mateus, o efeito da transfiguração do Senhor. Brilhou como o sol. Às vezes, a gente representa com frequência os santos com essa auréola, esse sinal de luminosidade ao redor da cabeça. E mesmo humanamente, a gente tem essa ideia de uma pessoa que está brilhando, os olhos brilhando, se acendeu ali, a olhar da pessoa, um sorriso luminoso, como alguém que está entusiasmado com algo que lhe move. E, ao contrário, quando a pessoa está meio triste, meio deprimida, então está meio apagada, meio cinza, aquela coisa ali meio... E a gente tende, contemplando pessoas assim, a espelhar. Se a gente, até de pequenininho, chega a mamãe ali e está alegre. Tinha um amigo que fez essa experiência de chegar em uma criancinha pequena, meio cruel, mas só falar uma coisa normal, boazinha, mas com uma cara muito brava. Você vai lá e vai e pode comer uma coisa assim. E, claro, o menino já na hora ficaria apavorado. A gente aprende a espelhar as emoções, a espelhar os sentimentos. E, assim, os santos frustramente brilharam, porque espelharam o brilho do rosto de Deus do Senhor. Assim, fizeram os santos que contemplavam a vida de Jesus, e vai começar com os próprios apóstolos que tiveram naquela experiência no Monte Tabor, de ver o rosto de Cristo brilhando como o sol. Jesus chamou para que eles estivessem com Ele e para os enviar. Mas começa, eles vão enviar, vão transmitir essa luz do Senhor, porque, em primeiro lugar, eles estão junto a Jesus e eles contemplam o brilho da sua face. E eles, como é lógico que eles gostam disso, diz São Pedro, Mestre, é bom estarmos aqui, quando Ele está ali, né, no Tabor com o Nosso Senhor. Interessante a palavra grega aqui, kalos. Kalos é bom. É uma palavra que tem um significado amplo, diz um estudioso. No grego clássico, kalos, é uma das palavras mais nobres, nunca perdendo o seu esplendor. Era usada para descrever a beleza da forma, podendo ser aplicada a qualquer pessoa encantadora, bela, generosa. É a palavra da bondade encantadora. Não só a beleza da forma, estética, mas também uma beleza que contém uma bondade que encanta. É bom estarmos aqui. Esse é o conceito que está ali sendo escrito no Evangelho, né? É bom, é gostoso, é encantador, que me envolve, me levo, é entranhável estar diante ali de Jesus. Esse sentido de uma plenitude, de uma alegria muito profunda, essa paz na alma, que é estar diante de Deus, que é enxergar a Deus, enxergar a face de Cristo. E essa cena do Tabor, e toda essa ideia ao redor, pode nos servir para introduzir o tema de hoje, que nessa meditação a gente chega ao final da nossa série sobre os dons, os sete dons do Espírito Santo. E chegamos ao final com o dom mais elevado. Fomos um crescendo para terminar no dom mais elevado de todos, que é o dom que tem mais a ver, que é a experiência mais próxima do céu, da experiência mais direta de Deus. Esse é o dom da sabedoria. É o nosso tema de hoje, né? O dom da sabedoria. O dom mais elevado, bem sobrenatural. Então vamos explicar em três partes da meditação o que é esse dom. O conceito não é tão imediato assim. O que a gente pode fazer a esse respeito para fomentar, tal, na prática. E os efeitos, os efeitos positivos que esse esforço nosso pode nos trazer. Então primeiro entender, porque quando a gente fala o dom da sabedoria, em geral, não vem à mente aquele que é o conceito mais tradicional na teologia católica, em concreto, São Tomás de Aquino, que é quem a gente está seguindo. Foi o nosso mestre para essas meditações. Uma pessoa sábia. Não é isso que está falando com o dom da sabedoria. Precisa ter sabedoria, saber o que fazer? Não. Isso é mais o dom do conselho. E entender os mistérios de Deus não é mais o dom do entendimento. Segundo a gente explicou, São Tomás, ele, ao falar dos dons, ele separa dois dons para a razão prática, a gente falou do dom do conselho e da ciência, e dois dons para a razão teórica ou especulativa. O primeiro se trata da apreensio veritatis, a captação na verdade, que é o dom do entendimento. entendi uma coisa, um mistério mais sobrenatural, entendi algo da minha alma, da ciência e da trindade. Agora, depois da apreensio veritatis vem o iuditium de veritatis. Iuditium de veritatis. Eu julgo aquela verdade, eu aprecio aquela verdade. E aí está o dom da sabedoria. Uma verdade não tanto prática, que é o dom da ciência, ver uma oportunidade, mas uma verdade espiritual teórica. Essa coisa de Deus, a minha alma, enxergar de uma maneira e entender e apreciar aquilo, captar a beleza daquilo, desfrutar daquela verdade. Isso é o dom da sabedoria. Desfrutar daquilo. Esse é bom estarmos aqui. Enxergar tem mais a ver com o dom do entendimento. Eu vi ali que é Deus, e aí Moisés e Elias explicando como é que vai ser a morte de Jesus, insiram aquilo no grande projeto de Deus, da história da salvação. Isso é o dom do entendimento. Agora, outra coisa é encarar tudo isso e maravilhar-se com isso, desfrutar disso, saborear isso. E aí é o dom da sabedoria. Essa experiência, inclusive, se pode dizer, mais sensível da de Deus, da sua beleza, da sua grandeza, da sua misericórdia. Epístola aos Hebreus fala de pessoas que foram iluminadas, saborearam o dom do céu, saborearam o dom do céu e tiveram parte do Espírito Santo. Experimentaram o sabor da palavra de Deus. Outra vez aqui, a palavra é Kalos. Então, o gostoso da palavra de Deus. Experimentaram isso daí. Tiveram essa experiência. Que grande dom de Deus ter tido isso daí. Ter podido experimentar isso daí, como ele mesmo, São Paulo, experimentava isso, tantos santos. E a gente pode ter isso. Experimentaram o sabor, sabedoria. Vem daí. Sabor. A gente fala, sabe a, tem gosto de, significa. Como é que é o cajá? Experimentei outros dias, picolé de cajá, não é assim? Mas nunca tinha, legal, né? Parece um pouco aqui, é maracujá? Parece um pouco, né? Sei lá, enfim, não sei. Sabe a, sabe a, tem o sabor de. Então, sabedoria tem a ver com esse sabor. Não tanto as ideias teóricas em si, mas a experiência delas. Uma experiência, inclusive, afetiva. O que é aquilo, né? Que é algo muito, muito importante, né? Se a fé é, assim, uma adesão intelectual a um conjunto de verdades, se a fé é isso, mas não é uma coisa neutra, não é uma atitude. Envolve, sim, a caridade envolve o amor, envolve a confiança, envolve uma entrega. A fé envolve isso. E por isso, tem uma experiência também afetiva, concreta, que a gente experimenta nesse dom. São Bernardo, ele diz, dessas fórmulas redondas, ubi amor est, labor non est. Onde há amor, não há trabalho, não há peso. Sed sabor, mas sim há sabor. Onde há amor, não há trabalho, mas apenas sabor, o gostoso. Ubi amor er, labor non est. Sed sabor. Quando há amor, as coisas ficam gostosas, né? Quando há amor, tudo pesa, né? Ah, tem que fazer isso, né? Esse trabalho chato, né? Ah, tem que fazer para tal pessoa, né? Essa coisa assim, né? Agora, quando eu amo, né? Sei lá, é aniversário do meu filhinho. Cara, eu vou fazer esse negócio aqui, né? Aniversário do namorado, da minha mãe, da minha melhor amiga. Então, não custa nada. Como aquela cena de um Vietnã, um bombardeio lá, na guerra, e o repórter vendo a menininha fugindo ali com o irmão nas costas, carregando. E não era um bebê, era razoavelmente grande. Não pesa, perguntou o repórter americano. Não é muito pesado para ti? E a menina, não, não é pesado, é meu irmão. Virou até o nome de uma letra de música. He ain't heavy, he's my brother. Não é pesado, é meu irmão. Se é meu irmão, não pode ser pesado. Um pouco esse raciocínio, assim, né? Não importa quantos quilos ele tenha. É meu irmão. O amor torna as coisas leves, saborosas, encantadoras. Por isso, é importante, sabe, que a gente siga esse caminho desse amor gostoso. Nos convida a Escritura, provar e vede como o Senhor é bom. Experimenta para que você seja mais capaz de amar. É bom, é bom estar com Deus. É bom entrar pela vida de oração. É bom ter devoção, eucaristia, e comungar. É bom, é bom. Ser cristão é bom. Por quê? Porque detrás dessas coisas, desses elementos, desses sacramentos, dessas verdades, talvez mais teóricas, algumas, sempre se esconde essa experiência, essa verdade suprema do insondável amor de Deus por nós. Esconde o coração. Hoje de manhã, tive o prazer de celebrar a missa do Sagrado Coração de Jesus, votiva. Bonito, né? As orações. Infinita tesauros caritatis. O seu coração, o seu infinito tesouro de amor. O coração de nosso Senhor. Copiosa apudendo redentio. A redenção nele é transbordante. As palavras do Salmo também. É uma coisa assim, né? Vem a mim e beba. Do seu coração, mandarão rir o javá viva. Eu tenho aqui, em abundância, tenho um Amazonas aqui, né? De amor para te dar. Um pouco é o convite do Senhor, né? Vem, experimenta. Experimenta que você vai. Que você vai encontrar isso daí. É uma experiência do amor. No fundo, por que é o dom mais elevado? Porque está mais diretamente ligado à caridade. Existe até uma associação tradicional entre os sete dons e as sete virtudes fundamentais. Quais são as sete virtudes fundamentais? Valendo meio ponto da prova? As quatro cardeais. Eu tenho certeza que todos vocês saberiam responder. Fé, esperança, caridade. E as quatro cardeais, né? Temperança, justiça, fortaleza e prudência, exatamente, né? Essas são as chamadas sete virtudes fundamentais. As quatro cardeais e as três teologais. E é uma correspondência, normalmente, que faz algum sentido entre cada uma delas e os dons. E até tem o dom da fortaleza, tem a virtude da fortaleza. Alguns são mais óbvios, outros não são tão óbvios assim, né? E o dom, a virtude da caridade, que é a mais elevada, está associada ao dom da sabedoria, justamente. Que é essa experiência mais imediata por um dom do Espírito Santo, por uma graça naquele momento, desse amor de Deus. Uma pessoa escrevia, como experimentava isso, e eu enxerguei ali o dom, esse dom da sabedoria, pouco tempo depois de ter abraçado uma vocação de entrega a Deus, dizer que sentava lá no seu quarto para fazer oração. E a descrição dela, uma oração fluida, de uma maneira tão gostosa. A minha sensação é como se eu tivesse sentado e estivesse na minha poltrona, lá no meu quarto, e se estivesse sendo derramado na minha alma com um melaço quente. Interessante, né? Tem que buscar maneiras, assim, de escrever coisas que são difíceis de descrição, né? Mas eu achei muito gráfica, né? Como eu estou derramando ali um negócio doce, sabe? Quente, fluido, assim, né? Vai fluindo, né? Deve ser gostoso, não sei, né? Interessante, né? Como um melaço quente ter derramado na minha alma. São João da Cruz diz, Dessa flama viva que jorra do peito de quem acorde ao Senhor com sede, né? Uma chama de amor, uma chama viva. Jesus fala da água viva, e agora fala do fogo vivo. Outra pessoa falava de... Rapaz, às vezes eu estou andando na rua, parece que eu estou flutuando, assim, né? Depois da comunhão, depois daquela oração. Nossa, que tudo fica tão gostoso, né? A vida fica tudo tão leve. São experiências, assim, mais sensíveis que a gente tem, mais alguma vez na vida, né? Tem que estar ansioso atrás... Eu não tenho isso, vai, Pedro. Acho que nunca tive. Esse negócio do melaço aí, comigo. Não sei, né? Bem, pode ser, sei lá. Deus também dá diferentes dons para as diferentes pessoas. E também não é que a gente tem que ficar, sabe, ansioso por isso. Também é um típico vício brasileiro, a gente é mais sentimental. é ficar muito atrás de coisas, assim, extraordinárias, né? Do consolo, pede a Deus e vai te dar. E quando não tem isso, lembro que um amigo meu, fui colega do colégio, um grande amigo meu de sala de aula, também chamava Pedro. Curiosamente, o colégio tive dia por ordem alfabética de primeiro nome. Então, tinham sete Pedro na minha turma. E eram, sei lá, não, no primeiro ano eram oito turmas, era um colégio grande lá no Rio de Janeiro. Então, era mais um dos Pedro, né? E aí a gente fez grupo de jovens e ele continuou do grupo de jovens. Enfim, eu conhecia o Centro da Obra lá no Rio de Janeiro. Depois a gente cruzou também na faculdade de guinharia e ele falava que tinha uma luz importante nesses dias, indo lá na missa. E eu descobri que para a missa ser boa, não necessariamente você tem que ter chorado na missa. Porque ele achava, não, a missa boa é aquela que eu chorei, aquela que eu emocionei, né? Enfim, legal, ele deve ter se emocionado muitas vezes na missa antes, né? Ter chorado muitas vezes, né? Enfim, nada contra. Era uma coisa bonita, né? Mas não é que tem que ser, sabe? Para ser uma missa boa, tem que me derramar em lágrimas. Não precisa disso, né? Jesus diz, não é aquele que diz Senhor, Senhor, quem entrar no reino dos céus, mas quem faz a vontade do meu Pai está nos céus. Jesus fala assim, né? Então, não é necessariamente que eu sinto um negócio maravilhoso. Cara, você se sente ótimo. Mas você não sente também, sabe? Não é isso que vai te santificar, não é isso que vai te levar para o céu. Sentir ou não sentir. Mas amar e o amor é prática. Claro, um amor que não tivesse nada de sentimento seria um pouco duvidoso, assim, né? Claro que envolve algo de sentimento, amor em geral, né? Mas não depende do sentimento. Não depende de sempre estar sentindo, né? Apaixonadíssima pelo meu namorado, pelo meu esposo, né? Enfim, em geral não acontece, né? Mas o amor está em estar ali do lado e fazer as coisas, né? Em ser fiel. Aí está o amor. Mas, se não é exigido pelo amor o sentimento, também a gente não tem que estar atrás disso ansiosamente, também não temos que estar fechados a isso. Saber que é uma dimensão também, essa que Deus pode escolher me dar alguma vez. Como eu dizia, às vezes, quando a pessoa está no começo de abraçar uma vocação, também acontece no começo de namoro, no começo do matrimônio, a pessoa se sente ali super feliz, né? Da vida. Também é normal que passe um tempo e aquilo decaia um pouco, essa dimensão mais afetiva, mais sensitiva das coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, está associado no caminho espiritual a pessoas já que estão realmente mais próximas de Deus. Os dons seguem um pouco aquela divisão das três idades da via interior, das três etapas. a via purgativa, iluminativa e unitiva, né? Eu posso dar uma série sobre essas etapas aí. Em geral, começa o dom do temor, que foi o primeiro que a gente falou, está mais ligado à via purgativa, afastar o pecado da nossa vida, né? É o começo da história. E o dom da sabedoria claramente está mais identificado com a via unitiva, a união com Deus, que é a pessoa já, sei lá, ligada a êxtases, coisas que tem alguns santos com bastante frequência, né? Isso é mais o dom da sabedoria, essa experiência mais direta de Deus. Agora, é bom pensar também que a coisa começa na via purgativa, tem que fazer o dever de casa, digamos assim, né? Não ficar só atrás dos consolos de Deus, os dons, as experiências místicas, os êxtases, se depois eu não estou lutando contra o pecado na minha vida. Tem que começar por aí. Fulton Shin, ele fala, há apenas duas filosofias de vida. Uma é primeiro o banquete e depois a dor de cabeça. A outra é primeiro o jejum e depois o banquete. Interessante, né? Prazeres adiados e embalados pelo sacrifício são sempre mais doces e duradouros. Então, começar, eu quero tudo, a alegria, o prazer, o ar, depois vem a dor de cabeça, o que eu fiz, né? E ao contrário, não, eu vou me sacrificar agora, vou fazer esse exercício, vou abrir mão, vou abrir essa comida, eu não sei, vou sentar e estudar, que eu não estou afim, mas depois vem a satisfação, né? De ter passado lá naquela prova difícil de ter cumprido o meu dever, de ter obtido algo que tem valor. Porque primeiro eu escolhi o sacrifício, fazer a minha parte, fazer o dever de casa. Quem buscar salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim vai encontrá-la. Eu viço no amor perdendo, entre aspas, a minha vida, né? Abraçando a cruz, abraçando o sacrifício, depois vem, aí sim, a satisfação, a alegria, é por aí que vai, né? Bem, muito legal. Agora, acho que todos estamos aqui encantados com esse dom e estou topando, se você quiser me mandar, né? Beleza, estamos abertos a isso. Agora, não parece algo assim, meio passivo? Assim, tudo bem, legal, né? Saber, mas tem algo que eu posso fazer sem respeito? É só ficar esperando, o máximo pedir, aí, Deus. Olha, existe sim, a gente pode fazer umas coisas assim, como a gente já falou nessa série de meditações, a gente fomenta a ação dos dons perseguindo, fomentando as virtudes anexas daquele dom, ou as fronteiriças com aquilo, né? Então, há sim coisas que a gente pode fazer, e o que a gente pode fazer para fomentar essa atividade desse dom na nossa vida? poderíamos falar de educar a nossa sensibilidade, o nosso prazer, porque isso é algo que pode ser educado, não é verdade? A gente pode refinar o nosso gosto, o nosso paladar. Uma criança, ela pode, desde pequeno, o pai leva ela em concerto de música erudita, enfim, não foi o meu caso, né? Apresenta ali uma comida mais fina, né? Uma arte diferente, então, uma intelectualidade, ou poesia, ela vai sendo educada para captar uma beleza mais profunda, mais sutil do que, sei lá, o cara que cresce escutando funk ali, e só comendo coisas super doces, ou não sei, os mexicanos super apimentadas, então, é uma sensibilidade diferente, né? Quando a pessoa tem só coisas assim muito extremas, né? A gente pode se educar, e a gente vê, sei, no esporte, nas artes, pessoas que se educaram ao seu gosto para perceber aquilo que tem mais valor. E é lógico, sobretudo no âmbito da moral, isso é muito significativo. São Tomás de Aquino diz que o prazer qualifica os homens. Me digas o que te dá prazer e te direi quem és, mais ou menos. É o que está dizendo ele aqui, né? Eu adoro torturar gatos, sei lá, bater em criancinha, né? Olha, acho que fala bastante sobre a tua qualidade moral, né? Não, eu adoro toda a oportunidade que eu tenho de ajudar alguém, de servir alguém. É uma coisa que eu vou atrás. Eu achei interessante nesse filme, como é que é o nome? Um Sonho Possível. Sarah Bullock. É uma mãe de família que ajuda ali um carinha de família desestruturada, e ele acaba virando um grande jogador de futebol americano. É uma história real. Mas achei bem representada a cena, as cenas que ela faz um gesto de generosidade, ajudar alguém, e demora dar um delay ali, dar um tempinho, daqui a pouco ela dá um barato nela, ela tem uma sensação de prazer, assim. E claramente, pelo menos eu vi essa associação em si, ela está sentindo um prazer, uma satisfação interior, porque ela acabou de ter uma atitude muito generosa com alguém, de se complicar a vida, e foi a decisão certa, né? E aquilo lhe dá uma coisa assim, né? Até física, sensível, né? Interessante isso. O que me dá prazer? O que me dá o que eu gosto, né? Eu posso me educar para sentir, fomentar esse gosto de ajudar os outros, de desfrutar da prensa de Deus, que é o que está mais diretamente ligado a esse dom. E eu posso vir aqui e me ajoelhar diante do Santíssimo, não sei, está pensando na morte da bezerra e tal, ou eu posso fomentar se o outro está aqui, que coisa incrível, né? E posso pegar um livro ali sobre uma meditação sobre a Eucaristia e um texto de tal, e refletir e fomentar o meu maravilhamento diante disso, diante das virtudes de Nossa Senhora. E aí eu vou rezar o terço e desfruto mais aquilo, vou fazer aquela leitura espiritual, né? Ser capaz de contemplar a Deus nas circunstâncias, nas pessoas. Sra. José Maria falava de ser contemplativos no meio do mundo, é que eu vejo a beleza, eu contemplo, ok? Vamos contemplar no céu, sobretudo, a Deus, mas já agora eu vou fomentando essa educação do meu olhar, esse gostar de encontrar a Deus em tudo aquilo que eu faço, ser contemplativos no meio do mundo, dizia São José Maria. Então, a gente pode, deve fazer isso, fomentar esse encontrar a Deus, a beleza, sim, sabermos perto dEle nas diversas circunstâncias do dia a dia. E isso é muito importante, a gente chega assim na terceira parte da meditação, porque esse fascínio, essa doçura, esse gosto, muitas vezes vai ser um elemento que vai impulsionar em direção a algo, a uma meta, sentir apaixonado por alguém, ou, não sei, por um projeto. E muitas vezes não só vai me empurrar numa direção, quanto vai me sustentar no esforço que eu preciso para ir naquele sentido. lembro de um amigo na engenharia, um colega, muito assim, racional, extremamente racional. E eu já era sacerdote, outro dia eu fui almoçar com ele lá no Rio de Janeiro, encontrei com ele, e ele falando da vida e tal, eu falo, eu não sei se eu vou casar. Ele me falou assim, eu não li nenhum paper que dizia que as pessoas casadas são estatisticamente mais felizes. Ele casou, tem filhinho e tal, deixou, uma teoria lá, porque, sei lá, encontrou a menina, acho que não tinha encontrado ainda, e inventou uma teoria ali, não sei. Mas eu falei, cara, a vida não é assim, a gente não faz as coisas porque está lá num estudo estatístico. Por que você tem engenharia de computação? Que a gente fez, ele fez, porque você estudou o mercado, tudo bem, até por acaso o mercado é bom, mas não foi por isso que você fez, porque é muito legal programar, porque o negócio de computador fascinava a gente, porque a matemática, ele de fato era o nosso maior matemático da turma, hoje é um grande pesquisador, top do Brasil, porque é um cara que fascinava pela matemática, ele adorava aquele negócio e até hoje gosta. É por isso, a gente faz as coisas e assim que as coisas saem bem feitas, não por um cálculo de custos e benefícios, mas quando aquilo me empolga, sabe? Nossa, isso aqui vai ser demais, cara. E eu vou lá e me lanço. as coisas que a gente faz e feita assim, né? Deus criou e viu que era bom. Interessante isso daí, né? Deus cria as coisas deleitáveis, bonitas. As coisas que a gente faz sobre melhor são as que a gente faz assim. São Tomás explica que o sentimento não é necessário para a ação virtuosa, para a boa ação, melhor dito. Eu posso fazer algo contra a minha vontade, contra a minha inclinação. Por exemplo, viver a minha ter uma dieta, dizer a verdade, eu não tenho essa virtude, então eu tenho que me forçar. E muito bem, agir bem, quem sabe. Agora, a ação vai sair melhor quando, além de me forçar, eu não preciso nem me forçar a fazer o bem, porque eu já tenho a virtude. Então, meus sentimentos empurram naquela direção. Não, vou falar isso aqui, vou enfrentar, não quero esse negócio. Eu rejeito o que é mal, o que me faz mal, e adoro a minha adesão àquilo que é bom. A virtude é essa inclinação emotiva diante do bem que me empurra ao bem e que me afasta do mal. Isso é a virtude. É quando os sentimentos me empurram. Então, quando eu melhor faço as coisas, é quando eu faço empolgado, é quando eu faço feliz, é quando eu faço alegre. Interessante, um bispo que era padre espanhol foi começar uma prelazia no territorial, no Peru, a pedido do Papa. O Papa pediu lá para a São José Maria e aí ele falou com os sacerdotes, filhos seus, pediu para que fossem começar lá essa prelazia territorial no Peru, onde não tinha nada, no meio dos Andes e foram lá. E uma biografia que foi o primeiro bispo deles, era um desses sacerdotes, pregando ali um recolhimento para o seu clero, cada um em circunstâncias muito duras, digamos assim, distante do seu país, no meio do nada, não tinha dinheiro para nada. mas eles felizes com aquilo. E dizia aquele bispo, e pensar que virão os que nos admirem, quando o único que fizemos foi ser felizes. Interessante, não é? Virão aqueles que vão, talvez, interpretar o sacrifício de ter deixado o nosso país, de ter amor. Cara, isso aqui é demais, não é? Mal sabem eles como a gente está desfrutando desse negócio. Interessante, não é? Quando a gente faz as coisas com essa alegria, muito bonita e sugestiva aquele versículo dos provérbios, minha alegria é estar brincando com os filhos dos homens sobre a face da terra. Ludens e Norben enterraram. Brincando sobre a face da terra. Bonito, não é? Parece que a criação é uma brincadeira de Deus conosco. E a brincadeira é uma dança, dele conosco. E assim que é bom de viver, sabe? E assim viveram os santos. Começa a biografia do homem de Vila Tevere. Dizias-me que como Nietzsche não poderias crer num Deus que não soubesse dançar. Ele o sabe, eu te asseguro. Eu conheci um homem que dançava com Deus. Começa assim a biografia de um santo, de São José Maria, né? Uma coisa bonita, né? Um homem que dançava com Deus. Uma bela descrição de um santo. Um homem que dançava com Deus. Que bom que a nossa vida fosse isso, né? Essa dança, essa brincadeira, brincar de viver. Viver essa doçura de dar alegria a esse meu pai que é Deus que me ama tanto, que morreu por mim na cruz e eu amo também. Experimentar na minha vida a doçura do amor de Deus e poder corresponder cada vez melhor. Ter a alegria de corresponder cada vez mais a esse amor. São José Maria escandalizava um pouco no começo da sua pregação por falar dessa maneira positiva, alegre. Não de uma maneira assim, ó, senão vai para o inferno, sei lá, né? De uma maneira assim sombria, tem que se mortificar, tem que se ralar mesmo nessa vida para depois ser feliz na outra. Não. A felicidade do céu é por isso que sabe ser feliz na terra, ele falava. ser feliz já agora. Porque você está fazendo aquilo por amor a Deus, não porque, vamos lá, carregar a minha cruz, ó vida, ó azar. Não, né? Não, cara, ama a Deus, ama com alegria. E lá, ainda, adorem dele de Deus. Deus ama aquele que dá com alegria. E é essa a vida que Ele quer para ti. Uma vida feliz, alegre e gostosa. Essa é a vida com Deus. Essa é a vida de Nossa Senhora. Minha alma engrandece, Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. ninguém mais feliz que Maria, ninguém exultando mais do que ela. Ela engrandece, exulta de alegria. Ela vivia aquilo, mas a vida não foi tão simples, não foi tão fácil. Pelo contrário, né? Foi uma vida bastante dura, mas de uma vida de quem sabia amar. Um amor que engolia também as coisas que pareceriam duras e transformava aquilo e aquilo jogava no forno do amor e tudo transformava, então, em ato de entrega e, portanto, de alegria e de felicidade. Então, peçamos a ela que nos ajude também a entender e saborear cada dia mais o amor de Deus na nossa vida de todos os dias. Douti, graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Obrigado.